Hora de lançamento aqui no Pajussara Auto, viemos até Pernambuco conhecer as novidades da linha 2020 da Fiat Toro. A picape agora ganha novas versões, inclusive uma que vai dar o que falar. Todos os detalhes do test drive completo, você confere a partir de agora. Fiat Toro A nova central multimídia, maior agora com tela de 7 polegadas e de última geração. E o novo design do para-choques, que agora conta com o Overbup, um para-choque de impulsão com quebra-mato, que se integra totalmente ao desenho frontal do Fiat Toro em todas as versões. Nas versões Endurance, a caçamba recebe agora Santo Antônio e o vidro traseiro traz barras de proteção. Tudo isso para evitar danos quando se transporta cargas mais volumosas. O alarme com comando na chave passa a ser de série em todas as versões, inclusive nas de entrada. Já dirigindo aqui uma das versões da Fiat Toro 2020. Ao meu lado, nosso amigo Júlio, da Transamérica na pista, parceiro do Pódio Saralto aqui de Pernambuco. Tudo bom, Júlio? Fala, Edson. Tudo jóia. Prazer imenso te receber aqui em Pernambuco, receber vocês aqui. É muito bom fazer novamente um test drive juntos aqui a bordo agora do Toro 2020. Pois é, o Toro é como a Fiat está preferindo chamar, né? O modelo. E aí a gente vai falar um pouquinho das versões. Na apresentação ficou bem clara que a Fiat quer não só manter essa liderança no segmento de pick-ups, que ela conquista já há muito tempo com a estrada, que é a pick-up de entrada, a compacta, com a própria Toro, que tem exatamente um público tanto nos andas de entrada como também nas, até tirando o público de pick-ups médias, né, Júlio? E ele explicou bem claro isso. Eles querem expandir essa presença da linha de pick-ups da Fiat, por isso que oferece agora novas versões. É, são várias versões, né? Opções de motorização justamente pra isso, pra conquistar ainda mais o público de pick-up. Como você ressaltou agora há pouco, que a gente viu isso na apresentação de ontem, desde a estrada, que é de entrada, a Fiat está aí na liderança. Foi muito feliz com a produção desse carro, um carro produzido aqui no Brasil completamente, desde o desenho até a versão final. E eles querem, com essa nova fase 2020, abranger todo tipo de cliente realmente agora com a Toro. A primeira novidade é a versão Endurance com motor 1.8 e câmbio mecânico. Esta é agora a versão de entrada do modelo, e a única com câmbio manual de 5 velocidades. Esta versão custa R$ 92,990. A segunda novidade é a versão de entrada a diesel, a Toro Endurance 2.0 diesel, com câmbio automático de 9 velocidades. Essa passa a ser a versão mais barata a diesel do modelo, por R$ 129.990. Outra novidade que chega já agora é a S-Design. Baseada na versão Freedom, ela sai por R$ 114,990 com motor 1.8 e R$ 145,990 com motor 2.0 diesel. O diferencial da versão S-Design é o visual, com faixas adesivadas no capô e tampa traseira da caçamba. Identificação da versão e motorização escurecidos, assim como o emblema da Fiat em preto fosco. A versão traz ainda Santo Antônio e estribos laterais em preto, do lugar dos cromados. As rodas também possuem acabamento escurecido, assim como os detalhes do interior do modelo. E como já destacamos, a versão que surpreendeu todo mundo foi a Ultra, com uma tampa rígida na caçamba. Mas essa versão, que será a topo de linha, só chega em dezembro, baseada nas versões mais completas a diesel. Por enquanto, vamos testar aqui exatamente a Toro Freedom, motor 1.8, um excelente motor, né? Com esse câmbio automático de seis velocidades, a Toro oferece ao todo três opções de motorização. Motor 1.8, flex, motor 2.4, também flex e motor 2.0 a diesel. E as opções de câmbio agora são três. Manual de cinco velocidades, automática de seis velocidades, que é essa daqui muito bem ajustada com esse conjunto mecânico. E também a automática, que sai nas versões superiores, tanto no motor diesel como no motor 2.4 flex. Bem ajustado esse motor, né? Tanto os motores quanto os câmbios, né, Júlio? Bem ajustado, já fiz aqui um rápido test drive, mas deu para sentir isso realmente. Ressaltando de novo várias opções, o design marcante que tem o Fiat Toro. Então, a gente, eu acredito que vai ser, vai continuar esse sucesso para a Fiat. Vamos continuar fazendo test drive aqui nas estradas de Pernambuco, Toro 2020. Agora a gente conversa com o Fernão Silveira, diretor de comunicação da FCA para a América Latina. Nos recebeu aqui nesse lançamento em Pernambuco, né? A casa da Toro, a casa também de outros modelos da FCA. É importante essas novidades para a linha 2020, Fernão. Quer dizer, a gente tem aí novas versões, né? Uma grande novidade que chega no final do ano. Quer dizer, a Toro sempre inovando para se manter aí como referência, né? Edson, obrigado pela oportunidade, um abraço para você e para todo o pessoal que te segue na TV Pajussara. Com toda certeza, Toro é sinônimo de ousadia, Toro é brutalmente lindo, como a gente fala. E traz muito do DNA de inovação, de ousadia que a Fiat, né? Que a marca Fiat tem. A gente aumentou a gama, democratizou ainda mais, como você colocou, as opções, tanto flex quanto a opção diesel. Novas opções de câmbio também, né? Tornando mais versátil, mais ampla essa gama. E uma outra novidade muito bacana é a questão da nova tela multimídia, agora de 7 polegadas, sensível ao toque. Que é compatível também com Apple CarPlay, Android Auto. E uma coisa que a gente acha muito importante, Edson, no Toro, que nós mantemos a navegação embarcada TomTom, porque especialmente para quem utiliza o carro como ferramenta de trabalho, e trabalha em algumas locações mais remotas, em que às vezes o sinal de celular não é tão bom, é importante você ter a questão da navegação embarcada para ajudar no perfil do carro como uma ferramenta de trabalho mesmo. Então esse ano modelo 2020 do Toro se torna ainda mais democrático, ainda mais flexível e versátil mesmo a gama dos produtos. Então estamos muito felizes com essas novidades que a gente pode trazer aqui para vocês. Mais versões, mais tecnologia e mais inovação. A Fiat mostra que continua disposta a ganhar ainda mais mercado no segmento de picapes, onde já lidera com sobra. A Fiat mostra que continua disposta a ganhar ainda mais mercado no segmento de picapes, onde já lidera com sobra.